Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gleibson, sou coordenador de sucesso do cliente e inteligência empresarial aqui na Benhoff e estou muito feliz de informar que serei um dos palestrantes do nosso querido GRT Experience, o primeiro congresso em gestão de terceiros que vem aí com a sua segunda edição ainda maior. Esse evento ocorrerá nos dias 14 e 15 de maio de 2024, lá no Teatro Freikaneca e vamos falar sobre diversas novidades no mercado de gestão de terceiros. E você conhece Otla Otsuki? Não? Não se preocupa, vou te apresentar lá. Se você já conhece, tem novidades na jornada dele. Corre para garantir o teu ingresso, compre o seu, compre o da sua equipe e aproveita o lote promocional que ainda está aberto, mas já está acabando. Quero te ver lá, um forte abraço!